Olá, Estranhos! Eu sou o Kenny Nogueira. E eu sou o Daniel Silva. E esse é o Ateliê Nogueira. Hoje a gente vai fazer ravioli. Ravioli com massa caseira. Se você não viu a gente fazendo a massa caseira, você clica aqui, em algum lugar, aqui na cara do Kenny, e você vai ver a gente como é que faz a massa caseira para vários tipos de massa. Então, hoje a gente vai fazer a ravioli encheada com ricota. É... no molho branco. No molho branco. Fácil? Mais simples que isso. Mais simples que isso? Não tem. E mais gostoso também é difícil. Vamos para a receita. Para o ravioli, a gente vai fazer um molho branco, que é super simples. A gente já mostrou aqui nesse outro vídeo, no vídeo de macarrão parisiense. E ele leva, basicamente, manteiga, grigo, e depois a gente vai botar leite. A gente mexe até engrossar e o nosso molho branco está pronto. Tem cara que sai com medo. Só isso. Só isso. Pode fazer o ravioli e a água quente para cozinhar. Se o ravioli estiver boiando já a massa, é porque está bom. Pode ver que ele não afunda e cresceu bastante. Sinal de que está bom já. Você pode tirar para servir. Então é isso. Esse foi o nosso prato de ravioli, com molho branco e queijo e parmesão. Nas próximas semanas, a gente vai estar fazendo as outras receitas com a massa caseira que a gente fez. Então, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, acompanhe a gente lá no Facebook, no Instagram, que nós vamos trazendo sempre novidades. Então, até a próxima. E aí E aí E aí Se inscreve no canal e ative o sininho.